Música Tintubers News Carinha de Anjo Quinta-feira 0203 Capítulo 74 Estefânia fica impressionada com quanto Nicole gastou na festa do pijama no resumo de Carinha de Anjo de Quinta-feira Dia 2 de março, Flávio tenta se aproximar de Fátima Silvestre vai mostrar para Estefânia o valor que Nicole gastou para fazer a decoração da festa Ela fica bastante espantada com os valores gastos Gustavo fala para Estefânia que ela está querendo prejudicar Nicole pois está com ciúmes Vitor faz um jantar bastante romântico para Estefânia Zeca mostra para o pai a nova música que fez para Juju Dulce Maria acaba descobrindo que foi Nicole que organizou a festa do pijama e não gosta nem um pouco Obrigada pela visita, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, ative as notificações Se inscreva no canal Até amanhã E aí E aí E aí Tchau, tchau.